Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Banco Inter, Intercel, agora sim já consta no aplicativo para solicitar. Vamos conhecer os planos Intercel aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banco Inter lança mais uma vez o Intercel, onde aí você pode contratar um plano de dados móveis, internet e ter o Inter mais próximo de você na palma da mão com o Intercel. Vamos uma olhadinha nos planos que o Inter tem no seu super app, veja. De cara, quando você baixa o seu aplicativo, dá uma olhadinha aí, já encontra aí, ofertas com estoque limitado, chegou sua nova Intercel. Para comemorar o lançamento, peça seu chip hoje e ganhe 14% de cashback, só se for agora. Intercel, 14% de cash. Logo abaixo, você observa o Intershop e também o selo do Intercel. Bem, vou clicar nesse banner, que aparece aqui com 14%, e lógico que ele vai me levar para a página do Intercel, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Na primeira opção nós temos aí, por exemplo, a nova Intercel chegou, venha para a operadora que simplifica tudo para você e aproveite nossos planos. Então, como faz para solicitar o chip, né? Você está vendo aí o chip de 1.5 GB, 60 minutos, aplicativo do Inter e WhatsApp grátis, né? R$25,00 por mês. É uma recarga que você tem que fazer aqui, né? Depois tem 3 GB, 100 minutos e o aplicativo Inter e WhatsApp grátis por R$30,00. Já com 5 GB, você terá ligações ilimitadas, aplicativo grátis, Inter e WhatsApp por R$40,00. E aí depois, 8 GB, você tem ligações ilimitadas, aplicativo do Inter e WhatsApp e os demais aí, por R$50,00 por mês. E logo mais, 13 GB, o Inter e WhatsApp e os demais aplicativos também, por R$75,00. Ligações ilimitadas, 13 GB, são os planos que o Inter tem neste momento, tá certo? Recebeu seu novo chip? Desbloqueia agora o seu Intercell. Credenciada a rede virtual nos termos da resolução da Anatel, 550 barra 2010, serviço de telefonia móvel prestado pela Vivo. Então a Vivo é parceira do Inter neste lançamento, tá certo? Suas vantagens no Intercell. Traga seu número e ganhe bônus. Você continua com o seu número atual e ainda recebe mais internet, exceto clientes Vivo e suas operadoras móveis virtuais. Cashback na sua conta, além de internet, sem cortes e ligações para qualquer número, você também tem cashback nas recargas. Receba seu chip em casa, escolha seu plano e receba seu chip na sua casa. Bem gente, é muito simples, caso você queira, pra comprar aqui o chip é muito fácil, basta você clicar no chip que mais atende você. Tô fazendo uma simulação aqui no plano de 1.5, 30 dias, 500 MB de internet, 60 minutos de ligações, 1 GB de internet e SMS ilimitado e os aplicativos grátis, né? O plano é R$25,00 por mês. Caso eu queira, então, eu vou clicar em declaro que não sou um robô, li e concordo com os termos e aceito receber novidades do Inter. Então eu flego esses três aqui, botõezinhos, e aí eu clico, então, em comprar no Inter Shop. Pronto. Feito isso, você vai ver aí de cara a próxima tela, que é o chip do Inter, o plano e o valor que você deve pagar e receba em até 11 de outubro com frete grátis. E caso eu queira comprar, então, eu vou clicar nos termos novamente, clicar em comprar, ou eu posso continuar comprando, colocando no carrinho mais alguma coisa. E aí, de cara, eu vou continuar. E aí, nesse plano, eu vou ganhar R$3,50 de cashback no item e mais R$0,35 de extra, tá? Então seria, desta forma, a possibilidade de você poder comprar o seu chip do Inter junto à operadora, no caso, vivo em parceria com o InterCell, junto ao seu super app do Banco Inter. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Leandro, vale a pena ter o chip do Banco Inter? Gente, é uma operadora, teoricamente, a vivo. Então se você gosta e tem aí um clamor pela vivo, a vivo agora está junto com o Banco Inter. Mas, logicamente, quando você compra um chip do Intercel, você está ajudando o seu banco digital a continuar crescendo e evoluindo, pois eles vão ganhar comissões, logicamente, nos seus contratos junto à vivo. O chip vai usar a antena da vivo, então a vivo tem uma cobertura enorme no país. Para quem gosta da vivo, está usando o Intercel como apoio aí e a praticidade de usar o seu super app, poder recarregar também e poder escolher o plano que você tem mais cobertura dentro do que você usa no seu aplicativo aí. Internet, ligações limitadas, junto ao Intercel, tá certo? Está aí para vocês o lançamento do Intercel aqui no aplicativo do Banco Inter Super App, no Shopping Inter, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Elemidam Souza, um grande abraço. Edleide, um grande abraço. Ricardo Libório, um grande abraço. Leonardo Azevedo, um grande abraço. Marcos Itão, um grande abraço. Alan Neves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí